Música Aqui no monte da BR é a passada em casa Os senhores do Maissambu depredaram o ônibus Com as cidades do Pará, é isso mesmo? Marina Miralha, bom dia, por conta da rivalidade Mais de 50 pessoas foram detidas pela polícia Aposto ou de área federal Todo monte da BR Aqui no monte da BR é a faixa de casa Eu sou da tropa da caveira que esculacha Aterro de Santa Isabel, tá ligado que é um crime Bom de foda, tá ligado é aterro de Benevide Na BR nós que manda, remoguei não volta a cara Eu vou chamar, aterro de Santa Bárbara Um monte que é pesado, tá ligado é só guerreiro E pra dominar eu vou chamar, aterro de Mosqueiro As testas disse que pelo menos 40 pessoas atacaram os ônibus na BR-316 em Ananideua Os vidros ficaram estilhaçados por causa do impacto das pedras No outro trecho da rodovia, já na cidade de Maricuba Mais 11 pessoas foram revistadas e detidas pela polícia Esse grupo também estaria envolvido na depredação de um outro coletivo Briguearam com torcedores e deixaram 8 pessoas feridas Remoguei, bate de frente, sei que tu não se segura Bate de frente com aterro de Maricuba, Castanheira, Água e Branca Remoguei, vou te avisar, o aura é tudo nosso, então passe a respeitar Sou do bonde da BR, vou te dar um papo reto Pode tentar a sorte, que o teu azar é certo Sou do bonde da BR, vou te dar um papo reto Pode tentar a sorte, que o teu azar é certo